Olha isso aqui, essa mangueira gorda aqui, tá vendo? Coloca água livre aí no radiador, Messias, por favor. Olha lá. Quando a mangueira chegar nesse ponto aqui, de estufar assim, em relação à abraçadeira, você troca. Não deixa chegar nesse ponto. Olha o que acontece quando não troca. Ó, colocando água aqui. Ó, colocando água lá, certo? Olha lá, deixa eu pingar já, ó. Ó, colocando água lá, ó. Vendo o canto da tela aqui, ó. Presta atenção, os dois, no plano os dois, ó. Lá, lá, enchei o radiador. Olha aqui. Olha só. Aí na mangueira. Tudo isso? Vocês estão vendo aqui? Olha aí, que beleza. Que belezão, né? Que tristeza. Olha isso. Uma mangueira. Agora, dá pra tirar pra nós. Olha o que aconteceu. Só um momento, Vecir. Toda vez, um dos sintomas de cabeçote trincado é jogar água fora pelo reservatório, certo? Lá no retorno, sempre joga água fora. Quando o motor está em funcionamento e aquecido. Aqui a gente veio fazer o socorro na caminhonete. Fez o superaquecimento ontem. A gente está hoje de manhã aqui com a caminhonete fazendo o serviço. E eu quero mostrar pra vocês aqui esse problema. Vamos tentar dar a partida nela. A gente colocou a água, como vocês viram. Olhou o óleo certinho. Mas olha lá. Olha como o motorista vai jogar água fora. Vai lá. Vocês viram aí? O que deve ter acontecido aqui? Deve estar uma trinca nesse cabeçote. Não uma trinca. Deve estar uma rachadura aberta. E aí... Não vai pegar nunca. E agora vamos ter que fazer o quê? Trocar a mangueira. Radiador. Radiador estava bem sujo. Chegamos aqui. Estava seco, seco, seco. Olha aí. Claro, quando está seco, porque saiu toda essa água fora. Fala a verdade. Esse absurdo dessa água saindo aí. Reservatório assim ali. Você já tinha visto isso? Então, quando o carro tem um trinco pequeno, geralmente retorna para o reservatório. Quando está desse jeito aqui, detonado, faz esse deosão aí, ó. Então, guerreiros. L200, sofreu aquecimento, mas foi a mangueira que furou. Faltou água. E vocês viram aí. Vamos chegar na oficina agora. E a gente mostra mais esse... Esse problema, esse L200 aí. Após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Sim! O seu canal preferido. O seu canal mais amado do Brasil. 4x4. Não tem outro. Quem assiste dois vídeos nossos, fica fã. O pessoal está engajado. Olha, eu vou falar para vocês. É sensacional. Beleza, guerreiros? Muito bem. Como vocês acompanharam nos vídeos das garbosas que estão aí, duas caminhonetes, depois de serviço pronto, apresentou trinca no cabeçote. E para ilustrar o que um cabeçote trincado faz, eu usei uma L200 preta. Que é essa que vocês viram aí na introdução do vídeo. E ela está aqui. Ela estava ali, mas ali está do Gersão. E estamos terminando a revisão brutal dela. E essa aqui é a do... A L200 está aqui. Certo? Já começou o serviço. Eu vou lá mostrar para vocês ali agora como está o serviço. E aí eu explico mais detalhes do acontecido. Beleza? Certamente que sim. Como vocês estão vendo, a caminhonete está aí. Ela estava ali naquele canto. E ali é do Gersão. Está lá. Olha só que beleza charmosa. Agora tiramos dali, colocamos aqui. Aqui tinha aquele chassi de F1000, que também eu perdi a pasta dele. Mas não dá nada não. A ilha do Gersão está na reta final. Claro, guerreiros, não se esqueçam. Eu gravo vídeos. Eu não gravo vídeo todo dia. Aliás, eu não gravo vídeos diários. Eu gravo vídeo temático. Então eu gravo dessa caminhonete. Gravo do Gersão. Aí vai ter vídeos que vocês vão ver. Vai ter caminhonete que já saiu, que está aqui ainda. Na caminhonete do Bastil, vocês vão ver lá no começo. Está do Gersão. Está do Gersão. Vai estar a charmosa. Entendeu? Vai ter vídeo que a caminhonete do Bastil vai estar sem cabeçote. Vai estar com o cabeçote. Mesmo ela já estando quase pronta. Então, quem é novado do canal, beleza? Essa aqui já apareceu num vídeo saldo. Mas tem o vídeo dela hoje sendo colocado aqui. Beleza? Então não se esqueçam desse detalhe. Muito bem. Aqui está a caminhonete. Já começamos o protocolo Águia para trocagem do cabeçote. Olha aí. A sepsia aqui no bloco do motor, Guerreiros. Como eu não mostrei antes, né? Eu não lembro se eu cheguei a mostrar no vídeo de sábado. Como é que estava? A sujeira. Então. Aqui tem que fazer a sepsia. Certo? Tem que limpar tudo. Preparar para receber a corredentada. Vai lavar aqui o alojamento da frente. Vai lavar isso aqui. Lava tudo isso aqui. Para montar. Colocar uma corredentada grande nova. Colocar uma bomba d'água nova. Daquele talento, beleza? No vídeo de sábado, eu mostrei para vocês um pó cinza na água. Quem lembra? Fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou botar a participação dela lá no vídeo do cabeçote trincado. Para contextualizar esse vídeo aqui. Sim. Porque vai ter pessoas que vieram assistir esse vídeo por causa de informações sobre esse cabeçote aqui. Para ela entender melhor. Então assiste esse trecho aí de um vídeo que já está no ar. Mas assiste esse vídeo agora aí. Vocês viram a introdução. Eu mostrando o que aconteceu no carro do Bastia ali. A água toda indo para o reservatório. Certo? Aconteceu no carro do Gerson também na CW4. Também, guerreiros. E nessa L200 aqui. Eu vou usar ela para ilustrar o sintoma de quando o cabeçote está trincado. Jogar com o reservatório. Vocês vão entender claramente, perfeitamente nessa camionete. Vamos. Ela tem o vídeo dela. Não sei se o cliente vai autorizar o serviço. Mas já comecei o vídeo dela. Porque é o... Esse aqui é o tratãozinho da fazenda. Infelizmente, deu um belo aqui e vou mostrar para vocês. Vamos lá. Enxeu aí, Bici. Eu ainda preciso mais água. É, passa aí na mangueira. Isso, tem que ser na mangueira ali. Pode ir, pega mais lá. Guerreiro, essa camionete aqui, como eu falei para vocês, ela tem o vídeo dela, certo? E olha a mangueira do radiador. Lembra que eu falei para vocês, quando estufar a mangueira, que ela ficar estufadona, troca. Se não dá problema. Falei lá no vídeo da garbosa, troca das mangueiras. Lembra? Esse vídeo que está no canto da tela aí. Então, olha o que aconteceu aqui. Essa camionete já tem histórico de superaquecimento, certo? Ela tem histórico de superaquecimento. Aí vai e acontece uma dessa. Fura a mangueira. Olha o tanto de água. A gente já colocou água nela, certo? A gente já colocou água nela e ela já... Essa água já sumiu novamente. Impressionante, Guerreiros. Impressionante. Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o que acontece quando a junta de cabeçote queima. Essa aqui vai ser uma ilustração, um material, é um material valioso de ilustração de problema de cabeçote. Valioso. Entendeu? Olha, Guerreiros. Olha o furinho aqui. Olha lá. Vai lá, Messias. Olha aí. Estão vendo aí? Bem no estufado. Bem no ponto que a... Que a... Que a mangueira estufou. Olha o furo aí. Olha o vazamento de água aí. Jogou água tudo fora. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. O Messias vai dar partida para a gente lá. E vocês vão entender o que acontece quando o cabeçote está trincado. Como jogar água fora. Fala, Messias, por favor. Dá partida para nós. Aqui está o reservatório dessa L200, certo? Olha o que acontece quando trinca o cabeçote. Vai. Estão vendo aí? E aí, desse lado aqui vai mexer. De novo. Na mangueira, ó. A mangueira já... Então, tudo começou com essa mangueira furada. Faltou água, trincou o cabeçote. Vocês viram como está jogando água fora aqui no reservatório? Todo cabeçote dessas caminetes, quando trinca, faz esse sintoma aí. Esse sintoma é universal. Racha o cabeçote em algum lugar. Nessa caminete rachou em algum ponto ali. Trincou. A compressão do motor não fica dentro do cilindro. Passa para a água. Quando passa para a água, ela não tem para onde essa compressão passar. Ela vai para o reservatório. Entra no radião do sistema ali e passa para o reservatório. Olha aí jogando água fora. Quando o cabeçote tem uma trinca mínima, aqui deve ser uma rachadura. Nesse cabeçote, nesse caso aqui. Deve ser um absurdo o que aconteceu aí. Quando é uma trinca mínima, que é o condicionado do Bastille, e da do Gersan, aí você só percebe quando o carro está andando. Certo? Só quando está andando. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. E bem pouco. A gente percebeu ali, do Bastille, jogou água fora, encheu o reservatório. Encheu o reservatório. Nessa aqui está jogando água, tanto água fora, que está jogando, não vai nem encher o reservatório aqui. Vai jogar fora do sistema. Quando é uma mini trinca, que é o caso das duas caminhonetes que fez a revisão, vai enchendo o reservatório de pouco em pouco, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Quando a linha a gente começa a transbordar, fica sem água no radiador, o radiador fica seco, aí dá um superaquecimento. Mas tudo começou com o superaquecimento anterior, que originou, na verdade, com o problema de radiador. Furou o radiador, ficou sem água, superaqueceu, trincou o cabeçote. Aí você arruma o radiador, fica bom ali por uns dias, mas fica sempre jogando água, sempre pingando água ali no reservatório. Quando você faz o motor que for o caso das duas, que está tudo justo, certo? Está tudo justo, anéis, pistão, tudo justo, aí os defeitos são revelados. Não foi a montagem, não foi nada. Teste, no teste não pega. Aí como é que eu vou condenar um radiador, um cabeçote que passa no teste? Não tem jeito. E eu não conheço o histórico das caminhonetes. Nem eu acredito, nem os proprietários também não sabiam desse detalhe. Portanto, a do Bastille e essa L200 preta aqui, vai ter o vídeo dela certinho. Pelo menos o cabeçote a gente vai tirar fora para ver. Dependendo do nível de problema aqui, vai ter que trocar o motor. Vamos ver certinho o que aconteceu aí. Mas na do Bastille da do Gerson, que a do Gerson está até testando agora, vai chegar aqui, eu coloco as duas ali e vou mostrar os cabeçotes para vocês. Beleza, guerreiros? Olha que ilustração aí de problema de cabeçote nessa L200 aqui. Show de bola, né? Show de bola. Vamos lá então, que vamos prosseguir daqui a pouco com mais um vídeo de sabadão. Vocês estão vendo que nem tudo são flores? Guerreiros, quando vocês trouxeram esse caminhonete para cá, eu vou falar para vocês tudo o que está acontecendo. E eu vou, vamos abrir. Você vai fazer um pré-assomento com o telefone. Quando chegar aqui, pode passar daquele orçamento que eu falei. Você tem que estar preparado para isso. Mas vocês vão acompanhar tudo em vídeo. Beleza? É isso aí. O Messias já está agarrado na orelha aqui. Já desmontou tudo. Vocês viram o quanto que jogou de água fora. Certo? Aí o primeiro passo aqui, o primeiro passo é tirar o cabeçote de fora. Desmontar o cabeçote, tirar ele fora. E aí vamos ver certinho o nível da trincada que deu. Certo? Vamos olhar a vilã de hoje. Hoje, como eu disse para vocês, o motor dessa vez é inocente. Olha lá. Olha a mangueira aqui. Repetindo. Repetindo. Estufou a mangueira. Fica de olho no arrefecimento. Estufou, troca. Aqui dá para ver a ilustração certinho. Esse aqui é o diâmetro original da mangueira. Está vendo? Esse aqui. Mais ou menos. Olha a diferença aqui. Olha a estufada que deu aí. Olha como é que engordou. Depois aí, ó. E bem na onde estufou, estourou. Olha aí. Mangueira original ainda. Bastante sujeiro. Olha aí. No sistema soltou esse alumínio aí dentro. Está vendo esse pó cinza aí? Deixa eu ver. Será que é um pedaço da bomba d'água? Sei lá. Enfim. Vamos desmontar. Então, guerreiros. Dica de um milhão de dólares aqui do BDA. A mangueira do arrefecimento. Embistigou. Engordou. Estufou. Troca. Porque ela vai estourar. Aconteceu com a garbosa. Aconteceu nessa camionete aqui. E tantas outras. Agora, pelo nível... Pela quantidade de água que está sendo jogada fora. Eu diria para vocês que pode ser até que esse motor... Não dê mais para utilizar esse motor. Por que, Netão? Por causa do bloco. O bloco também estraga. O bloco também empina. Então, a gente tem que tirar. A primeira coisa é tirar o cabeçote. Falar com o cliente o que ele quer fazer. Viciê, qual é a sua teoria desse pó cinza que está na água aí? Será que é um pedaço da bomba aqui? É. É. É um pedacinho de coisa. Se bem que parece que não é ferro, né? Parece que é uma sujeira. Bom, guerreiro, vocês viram aí, né? A mangueira do arrefecimento. E deu para ilustrar bastante quando eu digo para vocês que trinco o cabeçote. Aquilo que eu falo para vocês, ó. Faltou água. Faltou água. Mangueira, faltou água. Trincou o cabeçote. A gente colocou água. Foi fazer o socorro na estrada, lá onde estava. Colocou água. Jogou água fora aqui. Aí quando o cabeçote está trincado, ele faz isso. Ele vai jogando um pouquinho, de pouquinho, um pouquinho, de pouquinho, um pouquinho. Nesse caso, jogou um montão fora. Jogou um monte. Trincou bastante. Vamos abrir ele aí. Daqui a pouco a gente confere esse cabeçote fora. E deve ter trinco aparente nesse cabeçote aí. Beleza. Assistiu o vídeo? Viu que eu falo de um pozinho que tem aí? Então, sabe o que é aquele pozinho? É pedaço da junta. É fragmento da junta. Olha ele aqui, ó. Olha o pozinho saindo aqui, ó. Ele saindo aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui um pouquinho aqui, ó. Ó. Vou pegar aqui com a mão, ó. Olha ele aí, ó. Tá vendo? Eu falei, ó. Será que é pedaço de alumínio? Não. É pedaço da junta, ó. Olha aí. Olha aí na minha unha. Tá vendo? Então, o que acontece? É da junta, guerreiros. Então, a dica de um milhão, olha aí. A dica de um milhão de dólares do BDA 4x4. Essa junta aqui é original ainda. É de um tipo, de um papel especial. Tá vendo? Olha aqui que descascada. Ó, ó, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Então, aquele pozinho que estava naquela água que vocês viram aí, é da junta. A junta se deteriorou totalmente. Começou a soltar. Começou a se fragmentar, literalmente. Começou a se fragmentar. Tá vendo? Então, dica de um milhão de dólares do Netão. Coloca a junta da L200 Sport, que é de ferro. É metálica. Não volta com essa junta aqui. Mesmo a caminhonete sendo essa quadradinha aqui, certo? Sendo a GLS. Coloca a junta da Sport. Me mandaram ali, no pedido de juntas, me mandaram as peças. Me mandaram ela. Eu falei, nada disso. Pode voltar. Pode voltar agora. Não põe. Falei, não põe. Mesmo sendo de marca boa. Não põe que vai dar problema. Eu tenho lá em cima. De marca boa essa junta aqui. Mas como é... Como é essa de papel, eu não uso mais. Entendeu? Não uso mais. Olha aí. Olha aí, guerreiros. Vocês estão vendo? Ó o pozinho aí na minha mão. Olha ele aí. Dá junta. Então, essa junta, ela se... Ela se fragmentaliza. Ela se deteriora e solta esses vestígios. Esses fragmentos. Beleza? Então, vamos fazer essa preparação aqui da caminhonete. Certo? Netão, qual que é a KM dela, Netão? Deixa eu ver se... Olha lá. Bom, guerreiros. Eu não sei se é real, não é mesmo? Eu não sei. Vou mostrar pra vocês o painel. Olha aí. 79.508. 79.508. Se bem que essa caminhonete aqui tá bem original zona. Ela ficou muito tempo parada, guerreiros. Ela tem muito tempo parada. Pelo que eu levantei aí, ela tá com uns... Os seus seis anos parada. Por causa de documentação, de inventar essas coisas. Olha aí. Tem até etiqueta Castrol aqui ainda, ó. Etiqueta de aplicação de óleo. Só que já apagou, né? Etiqueta de aplicação de óleo. O controle de emissões aqui, ó. Vocês tão vendo, guerreiros? Então... Ó, interessante. Ela tem esse scoop aqui no capu. Lembrei o nome da peça. Scoop, né? Ela tem esse scoop no capu. Só de enfeite. Certo? Olha ele aqui, ó. Só de enfeite. Mas não tá fechado. Me falaram que se você abrir ali o buraco, ele ajuda a resfriar esse motor aqui. Você abre o buraco ali. Você abre o buraco e ele coloca, joga a área aqui em cima e ajuda a resfriar. É aqueles kit gelo de internet pra resfriar esse motor aqui. Me falaram disso aí. Eu tô olhando aqui, ó. O buraco vai ser mais ou menos aqui assim, né? Mais ou menos aqui assim o buraco, ó. Vai vir aqui. É, vai ter uma corrente de ar aqui. Batendo aí no... No... No motor. Com corrente de ar a mais, não é mesmo? Então, guerreiros, a caminete tá aqui. É, o oeste dela tá aqui também, ó. É isso mesmo, ó. Não, oeste tá aqui, ó. O oeste dela tá aqui, ó. KM 79.508. 2002 o ano dela, guerreiros. É a garbosa. 2002. É a garbosa da Mitsubishi. Beleza? As peças estão aqui dentro. As peças estão aqui dentro. Então, vamos começar agora a montagem do cabeçote. Aí, você tira esse cabeçote verde fora, leva na retífica, manda a retífica montar, sentar a válvula, trocar retentores, deixar style e põe no lugar. Junta nova, obrigatoriamente, corredentada, óleo do motor, filtro e um jogo de junta. Nesse caso aqui, você compra um jogo de junta. Vai precisar de junta de tampa de válvula, vai precisar de junta dos coletores. Ou melhor, do coletor, que é junto ali, os dois coletores juntos. Vai precisar de retentores. Guarnição de bomba d'água. Enfim. Então, é mais barato você comprar um jogo de junta. E... Do que comprar essas pecinhas separadas, que não vai achar de marcar boa. Conseguir um jogo de junta da marca Eurin. Excelente. E vou colocar ali. Beleza, guerreiros? Então, como vocês já sabem, quando eu estou com o meu boné incrivelmente vermelho, é sinal que... Vamos falar de Mitsubishi. É isso aí. Ó, falando em Mitsubishi, lembra da Smurfette? Fez aquela reserviça no freio, então. No freio não, foi aquele serviço, trocou a caixa de transferência. Olha isso aqui. Lembra que o freio a gente abriu, veio de outra oficina? Beleza. Agora, estamos fazendo protocolo Águia. Por que, guerreiros? Porque vazou tudo. Vazou generalizado aqui no freio aqui. Eu não sei que marca de peça que eles colocaram aqui. Aí, ó. Agora pedindo dois cilindros já de marca boa. Certo. Colocou aqui. Vamos trocar o cilindro de roda. Estourou tudo. Imagina onde esse caminete anda. Olha isso aqui. Quebrou o suporte do amortecedor. É brincadeira, guerreiros. Olha aí. Olha essa chapa aqui. Como que quebra uma chapa dessa grossura aí, hein? Olha aí. Imagina onde ela anda. Beleza? E aqui, aquela peça que é pra trocar. Olha, não troca. Olha como é que afrouxa as buchas, tá vendo? Porque fica aqui, ó. Trabalhando aqui, ó. Aí afrouxa as buchas. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Vamos agora... Mas essa caminete já teve o vídeo dela. Só tô mostrando esse feedback pra vocês aí. Do... 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 Temos aqui o sambista, guerreiros. Sambista, hein, Diogão? Só na boa? Só na boa. Diogão, e agora? Você sempre vivia na... Daqueles teclados, né? Curtindo os canais automotivos. E agora, vida real? Pau canta? Aqui o filho chora e a mãe não vê? Chora e a mãe não vê. E a diferença é grande do... Do YouTube, hein? Dos mecânicos de teclado. Tá certo. Olha o sambista aí, guerreiros. Tá indo bem pra caramba, gente. Tá aprendendo, né? Eu tô ensinando ele a logística da oficina. Tá indo muito bem, beleza? Então vamos lá, então. Ó, quem não sabe, o Diogão começou com um inscrito do canal. Que enviou uma placa do canal lá no centro. Tu trouxe o carro dele aqui, fez o motor, ficou amigo e tal. Virou futonário. É assim que começa a vida, beleza? É isso aí. Eis o cabeçote montado da L200. Olha ele aí. Esse aqui, ó. Montado, pronto pra entrar no motor. Pra ser aplicado ali no motor 4D56. Não tem jeito. Ah, Netão, eu conheço um cara que recupera, solta técnica, não sei o que, não sei o que. Não funciona. É isso aí, ó. Cabeçote prontinho. Olha que beleza de serviço. Se eu me sinto, tá aqui, quem tá fazendo barulho? O filho de Dona Salete. Yanildi! 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 Guerreiros aqui, guerreiros. Então, ó, cabeçote está aqui, certo? Olha aí. Que beleza de serviço, não é mesmo? Então, esse aqui é o padrão águia. Protocolo águia de troca de cabeçote. Olha o cabeçote velho aqui. Olha ele aí, o velho aí. Se ele ser descartado. Vamos tirar algumas peças aqui que vamos precisar. E ó, a junta que eu falei pra vocês. O detalhe da junta. Netão, essa marca aí, Netão. Melhor marca de junta que tem, tá? Só melhor. Se você não conhece, passe a conhecer. Olha aí, guerreiros. O que eu falei pra vocês, ó. Lembra lá no vídeo que eu mostrei que a junta era de papel? Olha aí, essa aqui, ó. Chapa, tá vendo? Junta metálica, ó. Olha aí. Olha aí. Então, essa junta aqui. É no motor 456, tá? É no 200 Sport. Aquela de cento e poucos cavalos. Então, você coloca essa junta aqui nos serviços que você vai fazer no motor 456. Tem que ser essa metálica aqui, ó. Essa. Certo? Aí, ó. Mitsubishi. Tá aqui, ó. Certo? 10, 15, 93, 10. Beleza, guerreiros? É isso aqui, ó. Made in Spain. União Europeia. Beleza? Marca a Jusa. Junta a Jusa metálica. É cabeçote novo, meu amigo. Acabou. Segredo do sucesso. Não volte a junta original. A Jusa tem a junta original. Daquela fibra lá, daquele papel. É boa? É boa. Mas ainda assim, é melhor você colocar essa aqui. Coloca essa metálica aqui. Mesmo sendo a Jusa. Beleza? Guerreiros do BDA. Olha aí. Protocolo Águia na troca deste cabeçote da L200 GLS. Olha aqui o coletor. Os canos de bico devidamente higienizados. Olha aqui, guerreiros. O coletor. Que eu não mostrei antes, né? Olha aí. Mas vocês podem ter uma ideia. Como é que estava esse coletor? E agora, como é que está agora? Parafusos lavados. Parafusos lavados. Olha aí. Olha o detalhe do protocolo Águia. Olha isso aqui, guerreiros. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Chique show, não é mesmo? Chique show. E aqui, olha. O cabeçote novo no lugar já. Olha aí. Olha só. Olha o cabeçote novo no lugar. A pessoa de vocês sabe. Toda aquela peça de alumínio que eu mostrei. Bomba d'água nova. Jogo de junta. Olha. O alojamento da correia dentada lavadinho. Lavado e higienizado. Para receber uma correia dentada nova. Protocolo Águia, guerreiros. Aqui trocando o cabeçote. Então é isso aí. Beleza? E claro, foi colocado aquela junta de metal. Como eu mostrei para vocês a diferença. Tem que colocar aquela. Aí ele. O menino mais chinês do mundo. Peraí, menino chinês. Peraí, peraí. Deixa eu mostrar aqui. Beleza o seu serviço. Guerreiros. Olha o menino chinês. Acabou de regular essas válvulas aqui. Olha que beleza de serviço. Olha que bonito que está. O celular está meio tremendo essa imagem aí. Parece. Estou mexendo assim. Parece que está meio tremendo. Olha que bonito que está meio tremendo. Não sei. Não sei. Está diferente. A tela. Uai. Olha aqui, menino chinês. Olha só. Não vai estar tremendo? Olha aí. Não parece? Parece mesmo. Vai lá. Coloca aí, menino chinês. Pessoal vê como que é a sua capacidade. Sua categoria. Olha, Guerreiros. Com a mão só. O senhor é um equilibrista do circo ainda. Ele trabalhou no circo. Circo da China. O gran circo. Alistinesi. Olha aí. Menino chinês. Que beleza, né, Guerreiros? Protocolo Águia. Aqui na L200 que trocou o cabeçote, Guerreiros. Tivemos que trocar o cabeçote. Teve que trocar bico que deu problema de bico. Fizemos descarbonização. Está vendo aqui? Descarbonizou a tubagem. E aí o alternador também deu problema dela. O alternador também deu problema. Aí dessa L200 a gente conseguiu achar um Bosch. Olha aqui. Beleza. Vamos colocar um alternador Bosch. E aí a gente encerra o serviço. Beleza? Então foi um cabeçote. Quatro bicos. Vela aquecedora. Vela aquecedora também estragou. Está vendo? Vela aquecedora. Elemento de bico. Parafuso do cabeçote novo. Serviço completo ali. Descarbonização da tubagem. Descarbonização das mangueiras. Filtro de ar novo. Serviço top gun. Guerreiros. Vocês comprariam a L200 como essa aqui. Feita em revitalização aqui na Águia? Porque olha só que caminhonete interessante. Ela tem 79 mil quilômetros. Olha essa etiqueta aqui do filtro de ar. Original. A etiqueta aqui do controle de emissões. A etiqueta ali do óleo. Recomendado. Vocês estão vendo? Aquecanete está original. Tudo nos seus nervos do gás está precisando de revitalização. Verdade. E conforme for, talvez, talvez eu compre essa caminhonete aqui, guerreiros. Talvez. Se até o final do vídeo eu conto se eu comprei ou não. Olha aí. Aí uma revitalização, desmontar ela inteira, remontar esse painel. Olha, tem 79 mil quilômetros originais, guerreiros. Essa caminhonete aqui é de único dono. E o dono dela, era um senhor, faleceu. Ela está em inventário. Olha a caminhonete original. Você compraria uma L200 como essa? Olha as flaquetas nela aí. Olha só. Que originalidade, hein? Que orig... Aqui, devido a essa originalidade dela, essa caminhonete merece uma revitalização, hein? Uma revitalização, um radiador de alumínio da Buster Cooler. Hã? Fala aí, guerreiros. Se eu comprar ela, você pagaria quanto na caminhonete como essa aqui? Deixando tudo funcionando original? Quanto você pagaria? Fala nos comentários aí. Chique show. Nota 10, né? Nota 10. Ó, aqui atrás dessa capa... Tá vendo? Aqui tem uma capa. Tá escrito Mitsubishi aqui, ó. Em alto relevo. Se eu comprasse ela pra mim, o negócio que eu ia fazer é tirar essa capa daqui só pra o Mitsubishi aparecer aqui atrás. O Mitsubishi, assim, colocava com a... Com umas... Um plotter branco ou cinza ou até meio cromado. Os cromados ficavam meio baiano, né? Mas, enfim. Bem aqui atrás dessa capa tá escrito Mitsubishi, guerreiros. Nota 10, né? Nota 10. Deixa eu ver essa... Essa... Lanterna aqui, ó. Stanley. Stanley. Não é marca do copo não, tá? Stanley. Você vê que é um carro que tá parado há muito tempo. É isso aí. Show de bola? Ele mesmo. Filho de Dona Salete apareceu ali. Olha ele, hein? O filho de Dona Salete. Olha só. O menino mais chinês do mundo. Agarrado na orelha. Chique show, hein? Chique show. Terona, né? Tem carro que você bate o olho assim e você vê que tá inteirão, ó. Precisa de uma revitalização, mas ele tá estruturado, ó. Interessante, hein? Interessante. Dois mil anos depois. Muito bem, senhoras e senhores. Eu sei, eu sei. Desde o Juninho. Desde o Juninho. O Juninho, o Naná, o Gerard. Beleza, guerreiros? Pois então. Guerreiros, esse arquivo da SEL 200 aí, vocês perceberam... Arquivo que eu falo assim. Esse vídeo, vocês perceberam que ele tá faz tempo comigo? Começou lá atrás. O piso da oficina não tava nem pintado ainda. Aquelas revitalizações do ano passado ainda estavam na oficina. O que acontece? Essa caminhonete ficou num contexto ali de... Num problema de documentação. E aí, eu resolvi segurar ali o vídeo por uns dias ali. Quando foi agora que a gente teve que fazer essa... Essa restauração ali no... Na parte do hardware da oficina. Eu achei novamente esse arquivo e falei... Ah, vou fazer. Vou fazer. Vou editar esse vídeo. Aí, como ele tá sem a parte final, eu falei... Vou gravar durante a semana aí um vídeo... Parte final dele. E aí, aproveitei pra fazer um RTC numa caminhonete aqui... Testando o câmbio dela. E aí, falei... Eu vou fazer esse vídeo aqui. Tô testando aqui numa outra caminhonete. Como vocês estão vendo, é uma Hilux. Aí o Cedric fala assim... Poxa, mas não tinha que ser uma Hilux pra encerrar o vídeo de L200. Não podia ser outra L200? Né, Cedric? Não sei. E aí, guerreiros? A caminhonete foi entregue? Foi vendida, na verdade? Né, o dono dela lá, o que tava com ela... Digamos assim, o fiel depositário acabou já vendendo ela logo na sequência. E aí, eu não quis me envolver nisso. Porque eu falei durante o vídeo, né? Uma possibilidade da gente comprar uma caminhonete como aquela ali, estruturada. Único dono. Original, com baixo quilometragem. Tudo bem que ela tava um pouco, digamos, chudeada, né? Não teve aquela conservação ao longo do tempo. Ela ficou muito tempo parada ali também. E aí, dessa maneira, ela deu uma revitalização geral. Mas sofreu aquele superaquecimento também. Esse motor, a gente sabe. Quando ele sofre superaquecimento, várias coisas podem acontecer. Se não tivesse sido superaquecimento, aquela caminhonete merecia uma revitalização, hein? Iria merecer uma revitalização e ia ficar muito bom. Obrigado o... O... O serviço dela, hein, Guilherme? Ficaria muito bom. Mas aí não deu certo. Beleza? E aí eu entreguei ela. Falei, ah, vou aproveitar e vou colocar esse vídeo. Que ficou bom pra caramba o vídeo. Não ficou? Então. Então, Guilherme, essa caminhonete aí poderia ser até uma caminhonete vendida pela Águia. Porque eu tô pensando em fazer isso. Se compensa fazer... Revitalizar caminhonetes e vender. É que eu não sei o valor certinho, né, Guilherme? Eu sei o valor que gasto na revitalização. Mas tem que comprar uma caminhonete, ver documentação, ver tudo. Enfim. Complicado. Complicado. Mas vamos pensar em algo... Isso é só uma ideia que existe na cabeça. E às vezes não tem nem a pretensão de acontecer. Como diz a música, não é mesmo? Então, Guilherme, essa L200 aí do vídeo foi entregue já. Já foi embora. Já ficou boa. Já ficou nota 10. Beleza? Gostaram do protocolo AG trocando com o cabeçote? Sensacional, né? Sensacional. E dessa maneira, então, a gente vai encerrar esse vídeo dela aí. Estou fazendo um RTC aqui. Falei, vou encerrar um vídeo com um RTC. Acho que eu nunca fiz isso. Encerrar um vídeo com um RTC. Aí, falei, vou fazer um RTC, então. Nota 10, né? Nota 10. Falei, nada... Nada como um vídeo como esse dessa L200 aí. Que está sem a última parte dele. Eu não sei se a última parte dele eu gravei ou perdeu. Mas, enfim. Né? Mostrando a melodia. Coisas do tipo. Mas vai ser esse RTC aqui com vocês. Fazendo essa parte do câmbio aqui. Beleza, guerreiros? Então, dessa maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA. O seu canal de camionetes classe A. Ah, e aquele detalhe. Vocês estão percebendo que eu estou num loteamento, né? Virando. Freando. Por quê? Para o câmbio trabalhar. Entendeu? Para o câmbio trabalhar. Como eu já ensinei. O teste que você faz na camionete tem que... Quando toda vez que você sai com a camionete, o que você vai testar, é a parte que você vai testar, você tem que fazer com que esta parte seja colocada em funcionamento a maior parte do tempo possível durante o teste que você está fazendo. Portanto, se é um teste de câmbio, você precisa fazer com que a camionete cambie. Certo? Muito bem. Então, dessa maneira, nós encerramos mais esse vídeo do BDA. Seu canal de camionetes classe A. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri